Essa é a oportunidade. Estou aqui para falar das Forças Armadas, Defesa e Segurança e, é claro, indicar locais para vocês irem totalmente gratuitos. Vamos lá. Considerado o maior evento nacional de defesa e segurança, a sétima amostra BID Brasil entra em sua reta final de organização. E a edição desse ano tem uma área ampliada e espaço de apoio a expositores e programação de seminários e palestras inéditas, com apenas 20% dos seus estandes disponíveis e com a presença confirmada das principais empresas brasileiras de defesa e segurança, este ano a amostra conta com espaço de exposição ampliado, que ocupará dois pavilhões no centro de convenção Ulisses Guimarães, lá em Brasília, entre os dias 6 a 8 de dezembro. Não esqueça, o evento é gratuito. É só se inscrever e estar presente. Ah, não pode estar presente? Eu vou estar e trago o conteúdo para você. Manda para mim o que você quer saber dessa amostra BID Brasil. Eu vou trazer para você. Até a próxima.